Vai chegando o melhor mês do ano, meus queridos Na minha opinião, junho Junho é um mês especial É o mês do São João, menino É o mês que a capital vai pro interior E quando você liga o carro Em todas as rádios, tá rolando aquele sonzinho mais ou menos assim, ó Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito escumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora nem o que fazer Se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora em que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Foi coisa boa, menino Na hora em que você chegar Um borrazinho desse não faz mal, ninguém